Fala, meus queridos! Beleza, Camilinha? Com vocês mais um vídeo no canal. Gente, tipo, eu tô super mãe de vergonha hoje porque o Gui tá ali me olhando, tipo... Tipo assim, eu tenho que ver se eu tô fazendo tudo certinho, sabe? Tô zoando, caralho. Gui tá ali. É estranho quando eu vou fazer vídeo pra vocês que tem alguém sem ser o Gu, né? Com outro. Olha lá, vou virar vocês pro Gui. E aí, nego? Saúde. Beleza, Gui? Beleza, gente? Gui, saudade de fazer conteúdo com ele, né? Mas vamos marcar um rolê monstro, né, Gui? Eu tenho que fazer um vídeo top. Um vídeo top. Logo menos vai vir um vídeo dele aí que vocês nem estão ligados. Vocês vão ficar, ó, alucinados. Se liga, gente, o que eu vou fazer hoje. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Lapiseira 0.5. Comprei, gente. Paguei 10 real nessa lapiseira com dor no meu coração. Muita dor porque 10 real é muito dinheiro. E eu vou desmontar o bico dela pra quê? Pra colocar lá no meu que vocês sabem que é 0.7. E aí eu quis fazer um vídeo pra vocês verem a borrachinha que eu falo que tem aqui dentro e pra vocês verem como que eu faço. Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Vamos tirar. Tá aqui, ó, galera. Tirei, tá vendo? Ai, que dó, gente. 10 reais de salapiseira. Mas eu acho que dá boa, né, Gui? Eu pegar esse aqui e colocar lá, ó. Cheio de cola dentro. Como que eu vou limpar, será? Faço um fiozinho de desentupida. Você usa, não usa, mora mesmo? É, porque aí ela não vai pro lixo, né, mano? Não. Porra, dá real um dinheiro, gente? Pra jogar fora. Não dá. Só pra usar o bico. Viu? Eu vou, ó, agora eu vou soltar o meu e a gente vai trazer ele pra cá. Só que tem uma borrachinha aqui dentro. Nós vamos tirar a borrachinha juntos. Vou mostrar pra vocês. Aguenta aí que eu vou tirar esse aqui rapidão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós tá monstrão. Só rabi ou aluda no bagulho, irmão. Hoje nós tá monstrão. Seja na chilena ou será o passado a mão. Hoje nós tá monstrão. Só rabi ou aluda no bagulho, irmão. Hoje nós tá monstrão. Seja na chilena ou será o passado a mão. Deixa eu dar ideia pra você, comédia. Aqui é pipeiro de responsa, não ramela. Ó, pessoal, tirei o bico 0.7. Gente, mano, eu quero ver se não der boa essa penga. Porque eu vou ter que trazer o 0.7 de volta. Enfim, tá aqui, tirei, ó. Agora vamos colocar o 0.5. Antes, nós vamos tirar a borrachinha que tem aqui dentro, ó. Vou trazer bem pertinho. Deixa o Gustavo e o Arthur tão brigando ali, ó. Ó, se liga. Quando você pega o desentupidor de vocês, coloca aqui. Aqui vocês vão ver que tem uma borrachinha. Ela é meio chatinha de tirar, gente. Mas existe essa borracha. E se vocês não tirarem essa borracha, a cola não vai passar. Pera aí que eu vou cutucar aqui até sair, gente. Aguenta aí. Fala, Vitão. Aqui eu rio da Saulo. Torou de pipa, né? Com a Saulo, Rio, Manaus. Aê, Vitão. Aqui é a sajeta da Bahia. Muita pipa no ar. Muita pipa. E o parceiro Vitão. Mais uma vez aí a pipa provando que é meio de subsistente pra muitas famílias em Belo Horizonte. Pará. Salve, mano Vitão. A pipa em Manaus explodiu, irmão. Explodiu. Mano Vitão. Pessoal, vocês viram aí? Eu tentando, tipo assim, eu fiquei mocota assim, tipo olhando pro Gui. Por quê? Essa aqui não tem borracha, gente. É real mesmo. Tipo, não tem. Eu futuquei, futuquei, futuquei. E não tem a borracha. Ó, tô aqui mexendo ainda pra ver. Não tem borracha essa, gente. Eu só vou comprar dessa agora, caralho. É muito top, ó. Saiu de novo, né, Gustavo? O pessoal tá falando que eu tô falando palavrão, gente, ó. Tá aí, ó. Não tem borracha. Enfim, vamos sem... Deixa eu... Eu vou até vir mais aqui, gente, pro canto. Pra ver, ó. Essa não tem borracha, gente. Pô, estourei, ó. Fechou. Então tá aqui o bico. Galera, aqui. Colocou. Não tem borracha mesmo, ó. Dá pra ouvir o barulhinho. Ó. Vocês conseguem ouvir aí, ó. Viram? Não tem borracha. Vamos pegar o durex e vamos passar igual assim pra uma... Brasilian kites. Salvei. Mais uma vez. É nóis que tá. Paz na arte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tamo junto, rapaz. Tá aí, galera, ó. Coloquei. Aqui já, ó. Meu, ficou perfeito. Aí eu vou riscar aqui pra vocês verem a diferença da 0.5 pra 0.7. Vocês vão achar que não tem muita. Mas, tipo, pra mim tem muita. Porque eu consigo ver assim pessoalmente, né? Deixa eu virar vocês aqui assim pra baixo, ó. Tá aqui. Vamos passar? Pra vocês verem, ó. É isso, gente. Ó. Se eu não apertar, é isso aqui que vai sair de cola. Mano, é muito top esse bico. Ah. Lembrando vocês, quem me indicou isso pra fazer foi o Zé do Mago. Que é um monstro aí dos corte aí. Corta, se liga, gente. Tipo, é muito fino mesmo. E aí, galera, além desse bico top que eu comprei, eu vou tentar colocar o 0.7 de volta ali. Ah, olha aqui o que eu achei, que ela saiu e nós nem vimos. A borrachinha. A borrachinha saiu sim, gente. Eu só não vi. Se liga, ó. E tá onde essa borracha? No bico, eu acho que ela caiu, eu não vi. Ó. Nem o Gui tá acreditando que ele falou, mano, onde tava essa borracha? Tipo, a gente tá olhando pra borracha e não viu. Olha isso, gente. Tipo, ó aí, Gui. Não sei o tamanho da filha da mãe. Ela é muito pequenininha. Tem borracha sim, gente. Enfim, essa marca é igual as outras. Tipo, não valeu de nada. Mas tudo bem. Existe borracha, gente. Então, vocês vão ter que tirar a borracha. Eu acho que todas essas que tem o bico de metal, tem borracha. Enfim, tá aí. Aí, vou voltar esse daqui. Eu vou tentar pra eu não perder a lapiseira, né? Que eu comprei, tá zeradinha, novinha. Vou pôr essa borrachinha aqui de volta. E eu vou fazer uma seleção de cor aí pra vocês. Algumas pessoas perguntam bastante. Camilinha, qual que é o jogo de cor que dá pra usar e tal? Enfim, galera, eu já coloquei alguma coisa no Face, no Insta, falando sobre isso. E vou mostrar pra vocês aqui. Vou separar uma seleção de cor. Eu vou tentar sair do padrão um pouco pra vocês verem eu separando aí. E vou vindo aceleradão pra vocês verem a folha finalizada. Vou mostrar pra vocês as folhas que eu vou separar. Aguenta aí. Galera, se liga, ó. Eu separei as folhas aqui que o Gui me trouxe várias folhas. Daí, Gu? Dá esse pacote todo pra mãe mostrar. Deixa eu só ver. Daí, ó. Tá aqui. O Gui me trouxe todas essas folhonas hoje. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Gente, melhor presente que eu ganho é folha. Todo mundo sabe. Tá aqui, ó. O Gui me trouxe várias folhas assim. E aí, ele pegou e falou assim. Camilinha, só não reparar nas cores e tal. Porque, tipo, é umas cores meio veaca. Eu falei, mano, tá louco? Só tem cor top. E aí, ó. É que eu não vou tirar pra mostrar pra vocês, tá? Mas tem uma variedade bem legal. Só que aqui são cores. Quando o Gui fala veaca, tipo, não é que é cor veaca de velha. Mas são cores que muitas pessoas usam porque não usam, porque não dá muita liga com as outras. Só que toda cor, gente, é válida. Tipo, testa, põe na mesa e desenrola pra ver o que dá pra vocês tirarem daí. Aí, eu separei algumas cores aqui pra vocês usarem. Você puxa aí pra mãe, filho, por favor. Separei. Todas essas folhas que vocês vão ver agora são folhas que o Gui acabou de me trazer. Não tem nenhuma do meu stand aqui, tá? Vocês sabem que eu tenho um stand enorme ali. Mas pra vocês verem que mesmo as cores que são meio apagadas, dá pra gente trabalhar em cima delas. Tá aqui, ó. Eu separei essas daqui. Esse daqui é um marrom meio avermelhado. Ele me lembra um vinho. Não sei exatamente. Você sabe a cor desse rosa, Gui? Pink, rosa. Mano, eu não lembro o nome. Esse aqui parece cor de chiclete, né? É, ele lembra tipo um rosa chiclete, mas não tão gritante. Esse daqui me lembra um palha. Nem o caramba, ele não me lembra muito. Ele me lembra mais o palha. É o palha mesmo. É o palha, né? E esse daqui é um salmão. Um rosa salmão. Enfim, é, ele lembra uma cor salmão, eu acho. Enfim, galera, eu separei essas quatro cores. Tá vendo? Ai, Camilinha, não tô achando que vai dar muita liga, não. Repara aqui. O que que eu fiz? O marrom tá aqui. Joguei esse rosa, que não é tão gritante aqui. Coloquei o palha pra quebrar com esse salmão. Então, eu tentei quebrar as cores, o rosado aqui, porém, eu mantive a cor escura aqui e a que grita aqui. Pra gente seguir, quando fizer o rodízio das cores, o desenho ficar legal, as quatro folhas que vão sair. Ficar um jogo legal de cor, beleza? Vou fazendo aceleradão aí, já já vocês vão ver ela prontíssima. E depois vocês me falam, me falem no comentário se realmente vale a pena a gente arriscar com qualquer cor na mesa. É, irmão. É, irmão. Mulher é problema. Se ela disser pra você Tu não vai sair. Deixa teu fio com a tua linha aí, porque tu não vai sair. Irmão, esquece que já era. Ela é da hora, ela é simpática, ela é bonita. Mas ela não deixa você soltar sem... Pessoal, tá aí, ó. Tcharam! Olha o que virou aquelas folhas. Eu, particularmente, achei que ficou lindo, porque a gente tem esse marrom avermelhado aqui que grita, enfim. Fiz um quadrado, simples, só pra vocês verem aí. Tem doze cortes nessa folha, joguei dois centímetros, joguei um centímetro aqui, cortei, rodizei e já era. Se a gente quiser continuar aqui também, pra cá, pra cá, vai ficar muito top. Nas laterais, enfim. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, vem na pegada de vocês. Ó. Tá aqui, ó. Meu, essa foi a que ficou mais incrível de todas. E vocês viram que era um pacotinho de folha que o Gui me deu e o Gui foi embora já. Nem deu chá pra vocês, mal educado, né? Enfim, vocês viram que era um pacotinho de folha que o Gui me deu e, tipo, Ai, cá, só tem folha veaca. Não, olha essa que linda. Então, sempre tem o que fazer, gente. Deixa eu virar vocês aqui pra mim. Sempre tem o que fazer. E essas folhas em específico eu mantive com essa quantidade de cortes. Por quê? Eu até passei do que o cliente me pediu. Ele pediu com dez cortes. Mas aí eu sempre gosto de dar uma trabalhada a mais, eu trabalho menos em outra. E aí eu supro, né? Assim, enfim. É isso, gente. Gente, não importa quais as cores que vocês têm. Se vocês souberem colocar, conversar, né? Colocarem elas pra conversar, igual eu sempre falo, vamos conversar com as cores. Vai dar boa, vai... Enfim, se eu der mais cortes nela aqui, ela vai gritar mais. Mas a minha ideia é essa porque o cliente me pediu. Mas quanto mais simples as cores, vamos dizer assim, menos de destaque, e mais cortes tiver na folha, a folha vai ficar mais bonita. É tudo um... Vocês param, dão uma olhadinha e falam, mano, e se eu fizer assim? Eu tava com uma folha antes na mesa... Ô, Gô, traz a folha azul aqui pra mãe, por favor. Eu postei a azul do latão, só uma, filho. Eu postei ela agora à tarde no aceleradão lá no Instagram. E aí o Gui pegou e falou assim pra mim, Camilinha, quantas cortes tem nessa folha e tal? Eu falei, tem dezoito. Tá, mas se eu quisesse dar mais cortes aqui, mano, só cortar. Essa folha mesmo aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, gente. Eu ia fazer um triângulo somente com nove cortes, que é essa parte aqui. Só que quando eu terminei, eu fiquei olhando essa parte aqui de baixo. E eu falei, mano, se eu jogar mais duas réguas aqui, que é o caso aqui, vai dar boa e, tipo, super loucinho, ó. Então, é uma questão do quê? Quando vocês fizerem as folhas, para, olha. E aí vocês conseguem ter uma percepção de que se você cortar, como que vai ficar? Quer ver, ó, essa folha aqui, se eu pegar e colocar a régua somente, ó, deixa eu abaixar vocês de novo. Tá aqui, ó, tava tudo branco aqui no caso, né? Só de fazer isso aqui, ó, vocês já conseguem ver esse desenho. Aí você fala, mano, se eu cortar aqui uma régua, então, eu vou ter esse mesmo desenho aqui. Se eu for dizer, enfim, a mente, ela começa a trabalhar para vocês e sozinha, assim, só no benefício de vocês. Então, quanto mais vocês se arriscarem... Tanto tá torta, né? Quanto mais vocês se arriscarem, melhor vai sair o trabalho de vocês. Beleza? Hoje eu quis trazer esse conteúdo um pouquinho diferente para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Galera, só dando ênfase aí. Quem não passou lá no canal do PC, passa. Ele soltou o vídeo domingo. Bom demais! Tipo assim, tem toda a galera que vai participar do desafio. Tá muito legal, cada um falou um pouquinho lá. A louca tá lá. A louca falou, tipo... Eu nem sei se saiu um palavrão lá, gente. Acho que não. Enfim, se saiu também, vocês sabem que eu sou assim, mas eu tento me policiar nessa questão. Passa lá, dá uma olhadinha. Já tem o primeiro desafiado. Quem será? Quem viu sabe, né, gente? Mas eu não posso falar porque tem gente que não viu, então eu não posso ficar nessa moral com o povo sem lá ver, né? E aí, dia 23 agora, galera... Sai o primeiro desafio. E, tipo assim, já foi lançado. Então, o primeiro vídeo do desafio sai domingo agora, dia 23. Então, acompanha as redes sociais. Minha do PC, da DL, do Gui, do Zigarte. Enfim, de toda a galera que tá nesse rolê. Beleza? Do TED. Tem uma galera muito grande. Eu nem gosto de estar falando nome porque às vezes eu esqueço o nome de alguém. Tem o Miron. Tem o Kleber Maroles. Tem o Magrinho. Tem o Fê Pipas. O Rude, o Rudex, tá lá também. O Rudex Neblina. Enfim, tem uma galera grande. Acompanhe o nosso Instagram, os stories. Que dia 23, domingo, vai tá lá o vídeo do primeiro que vai ser lançado aí, né? E aí, todo mundo vai fazer essa postagem pra vocês irem no canal ou acompanhar lá no Instagram. Esse passo a passo aí desse desafio que foi lançado. Bora ver o que vai sair. Manda a busca, meus queridos. Saudade demais, gente. Esse negócio de não fazer rolê, ó, tá acabando comigo. Tô morrendo de saudade do Baca, da Lu, do Will. Enfim, de todo mundo mandar a busca. Da Rei, da Manu, que são as respectivas esposas da Lu e do Baca. Muita saudade mesmo da Gabi, filha do Baca. Enfim, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Beleza, pessoal? Se vocês forem, não forem inscritos, se inscreve, se curtiram o vídeo. Deixa aquele like, ativa o sininho aí, galera. Deixa o M e compartilha nesse mundão. Um beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo do canal. Beijo.